Vivi durante muito tempo ao lado de um terreno baldio. Um terreno cheio de mato, em que os vizinhos colocavam aquilo que não queriam mais. Malas, fotos, sofás. Era um brechó de urubus, um museu de lesmas, autoescola de gatos. O sonho de minha mãe é a transformá-lo em um campo de futebol. Limpar o terreno, dar uma ordem, duas traves, para a nossa alegria, minha e dos manos. Quando recebeu a herança dos pais, ela comprou a terra vizinha e cumpriu o que prometeu. Fez um campinho, cortou o capim, jardinou as árvores, tirou o lixo. Mas eu não fiquei feliz. Daí, eu fiquei com saudade do terreno baldio, da minha selva particular. Nunca ficamos satisfeitos com o que temos. Acho que gostamos mesmo é de sentir falta. Bem-vindo à máquina! Matar mosquitos imaginários é uma forma de bater palmas. Aprender a bater palmas. Tudo pode ser aproveitado. A máquina, ela é feita dos nossos desejos, dos nossos sonhos, dos restos dos nossos sonhos. Ela aproveita qualquer coisa. Ela é uma reciclagem moderna de tudo que a gente assistiu no cinema, na TV. Ela me mantém refém. O que me faz ser seu amigo. Eu não tenho com quem conversar, a não ser com você. Então, por favor, me traga uma mulher que possa tornar toda a conversa agradável. Máquina, eu vou puxar essa alavanca com a esperança. Com a esperança. Tânia, obrigado, máquina. Obrigado. Eu te agradeço enormemente por essa bênção. Tânia Alves, que bom que está aqui. Ai, eu estava tão carente, tão solitário. Agora eu me sinto como um banquete. Um banquete aos olhos. Tânia Alves é atriz, cantora, empresária. Há 20 anos é dona do Spa Maria Bonita. No cinema, estrelou sucessos como Cabaré Mineiro, O Olho Mágico do Amor e Paraíba Mulher Máxio. Na TV, participou de muitas produções, como o especial Morte e Vida Severina, Onde Vai, Irmã das Almas. As minisséries Lampião e Maria Bonita e Órvãos da Terra. No teatro, entre os seus principais trabalhos, estão Ópera do Malandro, Viva o Cordão Encarnado e Daí Isadora, com direção de Bebê Ferreira. E os monólogos da Vagina, sucesso de Miguel Falapela. Como cantora, gravou mais de fins de CDs, como Dona de Mim, Folias Tropicais, Brasil, Brasil, Todos Forrós e uma coleção de Boleros. Atualmente, faz o show A Era de Ouro no rádio. Está no espetáculo musical Palavra de Mulher. Nele, Tânia, Lucinha, Linz e Virginia Rosa interpretam a obra musical de Chico Buarque. É curioso, porque eu coloquei na máquina, no iPod da máquina, o Chico Buarque. A máquina passou toda a semana escutando o Chico Buarque. Ah, que coincidência. E ela conseguiu culminar no seu nome. Nossa. Tu se acha essa encarnação da mulher do Chico Buarque? O Chico tem uma posição muito importante dentro da minha vida. Ele foi meu padrinho musical. Ele que me levou para as gravadoras, para o mercado fonográfico. Ele me assistiu na ópera do Malandro, no Calabar, nos estrelenses. Nossa, eu tive essa honra, esse presentão de estrelar essas grandes obras, esses grandes musicais do Chico Buarque. Ele me assistindo nos ensaios, ele falou assim, você devia entrar também no mercado fonográfico. Porque eu só cantava mesmo nos palcos, nos musicais de teatro. E tu fez aquela pose de tímida? Não, imagina eu. Eu sou tímida, mas assim, na verdade ele não falou para mim pessoalmente. Ele já levou a diretoria da gravadora para assistir a ópera do Malandro, aí logo eu assinei o contrato. Então foi maravilhoso, eu me sinto honrada de ter esse padrinho musical. Tanto no teatro, como no cinema, como na TV, tem um gosto excessivo pela palavra. Tu gosta de interpretar e encarnar a palavra. É, não, eu sou, veja, minha formação musical é de cantora erudita, né? Claro, eu cantei alguns idiomas, mas sabendo que eu estava cantando, eu sempre achei importante eu passar aquele sentimento, porque às vezes me dá a impressão que tem cantores que cantam mais a melodia, mas não sabem exatamente o que está cantando, entendeu? Então, é... Tu traduz a música brasileira. Eu sinto como eu sou atriz também, entendeu? Então eu procuro passar aquele sentimento, procuro ser aquela pessoa que está sentindo aquilo naquele momento, ou aquela alegria, enfim, ou que está querendo passar aquela emoção, aquela energia, aquela vibração. Porque eu já fiz vários tipos, já cantei vários tipos de música. Quando eu fazia trio elétrico, já não tem tanta sutileza de sentir emoções. Já é mesmo para botar aquela galera toda para pular, é energia pura, né? Mas aí eu mandava essa parte, que é uma coisa mais instintiva, né? Da nossa música. E eu não podia... É, ela é mal do cara mesmo. Ela é mal do cara, vamos ver o que ela quer. O que só eu vejo é você, não sou eu. Eu não amo realmente ter visto nada. Hora de morrer. Não. Ah, nossa, essa é uma cena antológica de Blade Runner. A máquina pescou. Eu acho a coisa mais perfeita que eu já vi em toda a minha vida, entendeu? Tudo que você pode imaginar nesse filme. Eu já vi várias versões, eu tenho inclusive quase todas as versões, eu acho que eu tenho todas, da trilha do The Evangelist. Tem inclusive feito com orquestra, porque ele é música eletrônica, eu amo, meu marido é DJ e assim, eu gosto também de música eletrônica. E ele já foi uma vez até, eu ouvi uma reprodução como orquestra de verdade, né? Mas o The Evangelist, ele mesmo fazendo... A trilha é minha trilha de cabeceira. É sobreviva. Entendeu? O filme é perfeito, eu tenho a trilha com as vozes e você vê, só ouvindo, sem ver, você vê que direção primorosa, entendeu? As pausas dos atores que estavam deslumbrantes, entendeu? É um filme de amor, né? Eu assisti a versão que acabam juntos e a primeira vez que vem a luz solar, né? Que eles estão com aquela música maravilhosa. Tu acredita que é um filme atual? Eu acho que é, principalmente porque, esse filme não sei quantos anos tem, mas assim, mostrava o futuro que é meio parecido agora, né? Aquele engarrafamento 24 horas por dia, na cidade grande, aquela chuva que não para, entendeu? Então, é assim, meio profético o filme. Tá ficando cada vez mais ácido, né? É, mais ácido a chuva, entendeu? Deve ter vários androides circulando por aí que a gente nem sabe. E eu posso ser um deles. Eu acho que eu sou uma, porque eu não me machuco, é uma coisa mais louca do mundo. Então não se machuca? Calma aí. Como assim, tu não se machuca? Não fica com hematomas? Nada, não fico doente, meus cortes no dia seguinte não tem mais. Tânia, tu deve ser uma tarada. Eu sei o androide, eu acho que eu sou um androide. Tu é uma tarada, coitada do teu DJ. Não, não tem do que se queixar. Boa! É do DJ Dan Rodrigues, de São Paulo, de São Paulista. Então, é... Viu, Maquiná? Ela é que nem você, ó. Louca. Olha, ela não se machuca. Esse monólogo do Rutger Hauer, com a pomba, na hora que ele vai morrer, né? É antológico. O Harrison Ford tinha que ser congelado daquele jeito que ele tava naquela época. Pior, porque agora ele tá se desmanchando. Porque todo homem bonito tem essa cena, né? Ele se desmancha. Não, não, mas o Paul Newman ficou lindo até 80 tantos anos e ele tava lindo, né? Ah, não, mas sempre tem a exceção, a regra. Tem, é, tem. Mas o feio, ele se mantém mais vivo, né? Mais rígido. É, eu sei que o Harrison devia ter sido congelado naquela época, entendeu? E aí eu me lembro que eu e minha filha íamos pro cinema, todas as vezes que a gente morava em Nova York, todas as vezes que a gente ia assistir, então ficava assim, de tarde, né? Então, quando ele jogava ela na parede, a gente começava a gritar dentro do cinema, aquelas coisas. Que coisa bonita. Tu divide a devoção com a tua filha. Não, nós somos fãs do Harrison, quer dizer, não sei se ela ainda é, mas assim, não, depois eu substituí ele pelo Javier Bardem. Substituí o Harrison. Ah, você substituiu agora, qual é o objeto sexual de vocês, é? Qual é? Javier Bardem, espanhol. Hum, espanhol. Car de Trêmula. Então a gente, é, a gente compartilhou várias coisas desse tipo, então assim, foi incrível. E é bom, né? Soltei essa conversa fiada de sexualidade, de amores com os filhos. É, tudo junto. Teve essa transparência sempre ou foi algo que foi conquistado com o tempo? Sempre, eu sou, assim, dos anos 70, né? Eu vivi aquela libertação toda, então, é, os meus filhos foram criados com muita liberdade, muita transparência sempre. Sempre acreditei nisso, porque eu fui criada ao contrário, né? Tudo era proibido, tinha dogmas, mulher pode isso, mulher não pode, homem pode, mulher não pode saber isso, entender o homem pode. E tudo muito, muita restrição, muita censura, muita... E eu fui criada, inclusive, eu fiz vários espetáculos pra censura, eu fui da época, eu tenho carteirinha de censura, juro, até hoje, entendeu? Então, assim... Eu tô rindo, mas é um riso meio de estédico, né? É, porque, não sei quanto eu sofri, então, eu vivi toda aquela revolução dos anos 70, então, assim, eu prometi que eu nunca mentiria pros meus filhos, esconderia nada. Então, muita transparência e muita informação pra poder orientar, né? Então, foi assim que eu escolhi, que eu preferi. Por isso, a resposta é sim, muita transparência. Eu sei que tu não gosta de ódios, mas isso aqui é feito de cortes, a vida é feita de cortes. Se tu não gosta de ódios, não vou te ordenar, mas eu te daria um conselho. Pra ti não ser injetada daqui, é bom puxar a alavanca até o fim. Os assuntos ficam acumulados sempre, a vida é assim, acumular assuntos. Random. Mulher não termina assunto mesmo, fica tudo assim. O que você odeia? Eu odeio a mentira, odeio o autoritarismo. O que é pior? Exploração do homem pelo homem. Na mentira, é pior a omissão ou a distorção? A distorção. Pior. O teatro é uma forma de exorcismo? É. Tu consegue libertar pecados, recalques, tudo que tu quer lá dentro? Na verdade, a humanidade é um corpo só e nós somos tudo, nós somos todos ao mesmo tempo e temos acesso a tudo isso. Então assim, você tem que ter esse despudor de se desconstruir pra você poder ser um assassino, uma prostituta, uma coisa que é considerada ruim, não é considerada virtude. Se tu não tivesse a interpretação, tu acredita que tu seria o quê? Se eu não fosse atriz, eu ia ser atleta. Com certeza. E isso eu acho que desconstruiu a imagem da mulher. Eu acho que tu estudou bastante a desconstruir a imagem da mulher e combateu o machismo. Ninguém consegue definir a Tânia. E o machismo é quando tu define pra poder agir com preconceito. É, se você quiser me... Mulher é isso, já tá errado, né? Sim, sim. Porque tudo é muito complexo. A mulher odeia que tu fale por ela, em primeiro lugar. Tu tem que falar com ela, mas não por ela. Não, depende. Teve movimentos, né? Movimentos feministas, assim. Eu não sei se eu sou. Eu sempre fiz o que eu quis, não precisei pedir licença, nem sair na rua com as faixas pra fazer tudo que eu queria na minha vida. E, assim, então eu acho que direitos são iguais, tem que ser pra todo mundo, não é só pra mulher, é pra todas as minorias, inclusive. Mas nunca fui contra o homem. Adoro o masculino, adoro, me entendo muito bem disso e, assim, dessa relação, né? Me dou muito bem com o masculino, inclusive com o meu masculino, entendeu? Sou casada com o meu feminino, já casou com o meu masculino há muito tempo. E não sou contra, nunca achei que havia culpas ou guerras. Eu acho que são complementares, são duas energias muito importantes, a masculina e a feminina, são complementares. Então, a do homem, que tem uma coisa muito bonita que eu já li, que é assim, o homem funciona em pirâmide, a mulher em rede. Então, ele vai lá, ele conquista, ela vai e ocupa, entendeu? Então, é assim, é um trabalho que se você conseguir juntar essas duas, conjugar, é maravilhoso. É o yin e o yang. Ela espalhafatosa, máquina. É o tempo da saída da máquina. Ah, é? Acabou? Não, é só um intervalo que eu consegui conversar com as pessoas. Êêêê, solto da máquina. Mas ela que me soltou porque ela decidiu me dar 10 minutos de sol e liberdade. Pra cheirar as pessoas. Hoje eu quero descobrir o que irrita mais. O que enerva mais as pessoas. Palitar os dentes? Roncar? Tirar o boné sem avisar? Descubra. Na máquina. O que mais me irrita? É uma pessoa com paciência? Muito. Então, abre sua mania pra mim. Um, dois, três. Não sei, as pessoas têm mania de serem hipócritas. Isso me irrita. Não, não. Mas tu tá fazendo um manifesto intelectual, quer ver? Mania, mania. Tu tá devendo? Não. Geralmente é quem quer se identificar. E eu não atendo também. 10, 11, 12. E tem os amores anônimos? Não, tem amores anônimos. Eles não usam esse número restrito pra te atender? Não, porque sabem que eu não atendo. Insuportável esses números restritos. Seja 7, 12, 12, 12, 13, 19, 20, 21. Eu quero fazer um peitaço contigo. Que mais te irrita? Mania no outro que mais te irrita. Que te atrapalha. Que te emperra. Não deixou eu passar. Não deixou eu passar. Não, não. Então vou pular! Eu tô nervosa. Eu também tô nervoso. Tô ficando magoada. É impressionante o quanto que a mulher passa... Passa da irritação para a mágoa com rapidez. Verdade, sempre. Você quer saber o que te irrita mais? O que mais me irrita? Quando eu tô falando com a pessoa, ela não me ouve. Pessoas que não têm paciência. Duas horas me articulando. Olha, meu marido é meio mussarela, meio calabresa. É calmo, mas não é frango. Mexer num bingo, então, é uma mania detestável. Com certeza. O meu filho é tranquilo. Teu filho é uma pizza portuguesa? Vamos ver se tu não gosta. Com licença. Contralhada! Então, tu gosta das pessoas concordando contigo? Sim, sempre. Tu sempre tem razão? Não, nunca. Então, elas vão te contestar? Vão, mas eu não gosto. Cuidado. Até a próxima. A máquina engebrada. O inferno são os outros. Descobrimos o que as pessoas odeiam, aquilo que enervam elas, aquilo que irritam elas. E eu? Eu odeio escolher a roupa de noite, capriciosamente. E de manhã, subiu a roupa. A minha mulher ou a minha filha roubaram. Horrível! É a máquina? É? Tânia, não quer saber o que irrita. Eu quero saber o que te acalma. O meu lugarzinho é Santo André, sul da Bahia. É uma praia maravilhosa, deserta. Tu não leva celular? Não leva nada? É, às vezes eu levo, às vezes não, entendeu? Mas fico descalço o dia inteiro. Já fiz reunião com o prefeito de canga. Falou que tu tem esse equilíbrio entre o masculino e o feminino em ti. Onde está representado o masculino? Quais as atitudes masculinas que tu tem? Ah, assim... Todo mundo fala, né? Que eu sou mulher forte, guerreira, sou Maria Bonita. Essas coisas assim, né? Mulher macho. Um tanque de guerra, né? Uma coisa assim. E na vida, realmente, pra vencer toda aquela educação que me fragilizou muito, né? Qual educação que fragilizou? A minha, que eu contei, né? Muito repressora, eu me peço dentro de casa, e assim... Tu acha que é questão de casa, de doméstica, de... É, não. Eu não fui criada... Eu fiz faculdade de letras, meus pais queriam que eu fosse, sabe? Que eu seguisse isso e tal. E meus pais ficaram sem falar comigo quando eu me tornei atriz profissional, por exemplo. Né? Mas isso eu já era adulta. Agora, enquanto eu era adolescente, né? Eu era presa desde casa. Não podia namorar, sair com amigos. Entendeu? Então, assim... Tu conseguiu superar desafio essa paterna? É, uma família disfuncional também, né? Então, assim... Isso cria muitas sequelas. E pra você poder vencer, né? Sobreviver, né? Na verdade, eu me organizei pra sobreviver e dessa forma eu acabei superando várias coisas. E me fortaleci, né? Me criou muita resistência, muita força na vida. Tu pode libertar agora a curiosidade da máquina? Vamos puxar a alavanca? Homem! É o meu carmo. É aquela louca. Homem! Carmo que eu digo não, porque se repete... Não pode... Eu quero saber o seguinte. O que não suporta um homem? O que não suporta é que tu descalcifica o homem, ó. Tá fora. Ai, tem tanta coisa. Aquela coisa do padrão do homem antigo. Qual, por exemplo? Ah, de... Me cita coisas práticas que tu não gosta do homem. Grosseria. Grosseria. O que é uma grosseria, assim? Arrogância. Arrogância. Grosseria, assim... Às vezes, assim... Eu vejo casais, porque comigo não acontece porque eu não toleraria. Mas, assim, que a intimidade parece que é uma coisa feia. Intimidade. Ah, vai tomar banho. Ah, você é burro. Entendeu? Esse tipo de coisa. Acho que porque tem intimidade, libera esse tipo de coisa. Entendeu? Eu acho que uma relação, ela sobrevive se mantiver a educação. Por mais intimidade que você tenha, é boa noite. Por favor, muito obrigada. Desculpa. Entendeu? Ter uma certa cerimônia. Mantenha a magia. Às vezes, assim, não consegue resolver num diálogo a dois, né? E tenta um aval, uma adesão. É muito feio isso, muito triste. É horrível mesmo. É horrível. Ah! É horrível essa sirene também. Êêê! O que que ela quer? Inimigo secreto! Inimigo secreto é quando a máquina faz um dado diabólico em que tu é obrigada a falar mal de alguém. Ah, meu Deus. Sim, obrigada. E tem que falar mal. Se não falar mal, o programa explode. Eu trabalhei tanto contra a maledicência. Eu sempre, todos os anos, eu digo assim, não vou falar mal de ninguém. Nem pensar mal de ninguém. Mas vamos ver. De repente eu posso me divertir com isso. Pode. Eu acho que a maldade, a gente só tem que usar a maldade pra se divertir com ela. Alavanca, contigo. Um pouco de sadismo. É isso. Agora sim. Papa! Ah, tem várias coisas pra falar mal dele. Papa! Que é retrógrado, entendeu? Um papa que é contra a pílula, o homossexualismo, a camisinha, o aborto. É totalmente retrógrado, entendeu? Esse papa. E eu não posso ser a favor disso, entendeu? Eu fui batizada católica. Atualmente eu sou livre pensadora, não tenho religião nenhuma. Meu contato é direto. O Deus como eu concebo, que eu acho que está em todos nós, né? Então eu procuro ter acesso a ele, ser o instrumento dele, né? Que é o amor total. E ser a voz dele, de Deus, sem ter religião nenhuma. E o que o papa precisa aprender? E as religiões, geralmente, elas são isso. Elas são baseadas em medo, em repressão. Eu não vou falar aqui, da igreja católica, né? Do papa. De todas as doutrinas são assim. Mas assim, o papa especificamente é muito retrógrado, entendeu? Então, assim, é muito preconceituoso. Eu não posso ser a favor. Então eu só posso falar mal dele disso, dessa coisa de retroceder. E é impossível, porque uma coisa ele pode falar, pode até criar punições, entendeu? E ameaças, enfim, o medo e tal. Mas nada vai conseguir parar a história, parar os avanços, entendeu? De libertação, porque o caminho é a liberdade. Então você não pode, não pode ser contra. Como que tu faz pra desfazer os medos? Porque tem aqueles medos... É correr os riscos, entendeu? E pagar pra viver, entendeu? Não tem outra maneira, né? Tu vai até o fim. É, eu quero... Mesmo que tenha uma frustração depois... É, eu corro os riscos. E isso foi que me fortaleceu na vida, né? Então vamos de novo na alavanca. Venha! Ah, que delícia, uma travessura, ó, que delicada. Momento delicado, momento Barbie. Travessura. E você é minha? É, eu falo várias no trânsito. Ah, tu é barbeira, assim, de cortar? Não é barbeira, mas eu passo e-mails no Blackberry dirigindo. Mas que coisa horrível! Agora todo mundo vai ficar de olho em mim. Horrível, é politicamente incorreto, mas veja bem... Mas tu deve escrever rápido. Muito rápido, mas eu também sou meio poli, né? Uma visão, uma periférica maravilhosa. Mas ao mesmo tempo tu consegue aproveitar muito o teu tempo. E se tu gosta de aproveitar o teu tempo? Ah, sim. Eu tenho o quê? Porque eu tenho três profissões. Sou atriz, cantora e empresária. Como empresária eu tenho espalha Maria Bonita em Friburgo, região serrana. Em Ipanema, que é a nossa unidade urbana, com um restaurante espasiano, entendeu? Vários projetos, uma ramificação gigante, assim, de projetos relacionados à qualidade de vida. E como cantora eu viajo muito o Brasil inteiro com a era de ouro da rádio. E palavra de mulher, também. E como atriz, assim, estou estudando algumas coisas para a televisão. E tenho três propostas esse ano. Uma comédia no Rio e dois musicais em São Paulo. Então... E a escolha? A escolha dos projetos costuma ser para tentar unificar a cantora, a atriz? Eu tento conciliar e a agenda vira um quebra-cabeça louco, né? Mas, assim, quando eu não consigo conciliar, eu boto a minha bússola da paixão, né? Porque onde é que ela vai mais? Para onde ela aponta mais, né? Vamos jogar? Vamos. Sabe o que vai acontecer agora? O que é isso? Tu vai me entrevistar. Vamos trocar de lugar? Ai, que legal! Tu pode fazer uma pergunta para mim. Boa sorte. Quem não sofrou é que se enxergue. Então, tá. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente para ser um convidado? Não, né? Você, quando era de pequenininho, até esse momento de hoje, assim, rapidamente, dando saltos, se você já era assim... Assim como? Doidão. Não, brincadeira. Se você era assim, excêntrico, diferente, um garotinho... Porque aí, na minha família, todo mundo sempre falou assim, ah, os filhos da Yolanda são muito esquisitos. Eu era uma das esquisitas. Eu sou meio freak, meio esquisito. Eu sou. Eu sei que eu sou. Você já era esquisito quando era pequeno? Sempre fui, né? Porque o esquisito, ele não se conserta. E eu pensava que eu ia muito silencioso, mas eu tinha meus rompantes. E quem me contou isso foi a babá, porque a babá que conta a verdade. Ah, elas falam tudo. É, a mãe, ela quer escrever teu romance, a tua vida. E a babá, não. A babá conta a verdade. Então, a babá conta que, quando ninguém me dava atenção, eu pegava as panelas e ficava batendo nas panelas. Maravilhoso. Performático? Sim. Tá. E aí, você, na adolescência? E na adolescência, eu pegava as panelas e batia nas panelas. Nos outros. Batia nas pessoas. Na adolescência, eu acho que a adolescência não é que tu expulsa os demônios. É justamente aquele momento em que tu precisa errar. O erro é fundamental. É o momento de sair de casa, é o momento de fazer vacilações, de exagerar, de amar. Rebelde com causa ou sem causa? Eu acho que tu não precisa ter causa pra ser rebelde. Quem tem causa pra ser rebelde, na verdade, tem trauma. Quem tem a gentileza. Gostou? Gostei, eu achei uma boa. Leva o jeito? Muito jeito. Tu é uma pessoa que gosta de... Ah! Vai acabar. Sentir que é um pano essa máquina. Ela se desliga sozinha. Tu gosta de devolver aquilo que tu recebeu? Com certeza. Na verdade, eu já devolvo antes de receber. Eu gosto de ir pelo mundo só fazendo coisas boas pras pessoas. Tu já se antecipa? Quem atravessar na minha vida, seja que eu conheço ou não, que tenha relação comigo, pessoal ou não... Não tem como atravessar a vida de Tânia Alves sem ficar com vontade de ficar, ficar, ficar e ficar. Awww. 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 Tchau, tchau.